E uma coisa, mais ou menos nessa época, que todo mundo pergunta, não dá pra não falar, briga com o Dado Dolabella, que pra mim, eu vendo e revendo, você ficou muito, assim, perdeu as estribeiras com ele, quando ele falou essa bobagem do começo ali, de um playboy te falando traidor do movimento, sendo que foi a coisa mais legal que você fez, a coisa do crossover. A pior bosta da minha vida é ter meu nome atrelado com esse desgraçado, cara. Meu nome é atrelado com o dele, cara, sabe, então eu faço tanta coisa legal na minha vida e sempre o pessoal, por causa que tá na internet, tá na pedra, o pessoal só lembra disso, velho, tá ligado, essa porra da Dolabella, sabe, nunca trombei o cara de novo, saca, pra mim, o cara não existe, cara, saca, não quero saber. E ali, quando chamaram ele pra vir na MTV, eu já tinha ouvido falar nele já, mas não sabia quem era ele, se eu tivesse visto ele na rua, não sabia, sabe, o playboy. Boy da Globo, eu confundi ele com sei lá com quem, sabe, eu conheci o pai dele, que era o Carlos Eduardo Dolabella, que era um ator da Globo antigão, assim, cara, e ele nunca tinha ouvido falar, cara. Ele apareceu ali, mas ele já foi ali pra zoar já, né, pra, pra, ele inventou uma história aí, agora foi por causa da Vanessa Camargo, mas foi mentira isso aí, cara. Entendi, e a emissora depois postou, né, anos depois publicou de novo o vídeo, ele era... O que aconteceu, o que aconteceu na real foi assim, é, aconteceu a treta e não rolou o programa. E foi pra tudo que é jornal de internet, esse bagulho de fofoca, essas coisas assim, foi pra lá e, né, e eu me fudi muito porque virei o vilão da história, né. Aí passou quatro anos, eu tava na Espanha, na casa do Roberto Carlos, do jogador, fazendo um golo de visita, cara, e quando eu voltei, a MTV lançou o site da MTV e colocaram essa porra aí pra... Dar um up. Pra dar um up no... Aí deu, né, ficou tudo de novo. Que inferno. Tudo de novo, de novo, e até hoje, o pessoal quer me zoar falar isso, milhares de memes.